Música Acontece, um vídeo muito interessante hoje pessoal Cupim pessoal, quando vocês chegam no outro dia de manhã por exemplo aí pessoal Vocês dormem a noite aí e encontrem isso aqui no chão pessoal Dá uma olhadinha, isso é aquelas madeirinhas ruídas do cupim Tira o sossego da gente pessoal Cupim é uma praga Isso aqui pra exterminar, isso aqui pessoal tem duas opções Você tira a porta, leva no fundo do quintal Ou joga ela fora pessoal Ou então queima ela Queima ela, porque o cupim é o seguinte Na hora que ele solta aquele montão de cupim Ataca outras coisas na casa, entendeu? Traca as outras portas Principalmente a madeira pinos, ele adora o pinos, entendeu pessoal? Então o que que acontece? Eu vou mostrar pra vocês uma maneira Por exemplo, eu tenho essa porta aqui Dá uma olhadinha pra vocês irem Essa porta aqui, cupim atacou ela pessoal Mas como que eu sou, eu não deixo o cupim me vencer Eu, eu fui lá e exterminei eles Mas vou mostrar pra vocês como é que eu fiz isso O que que acontece? Esse aqui pessoal, é o original que vende no mercado Esse aqui é próprio pra exterminar o cupim Inclusive tem ele em aerosol pessoal Ele no spray também, entendeu? Em aerosol Só que é o seguinte Eu fiz um teste pessoal Eu usei um inseticida natural Aquele inseticida que mata Barata, mosquito Funcionou beleza pessoal Tem um mês que eu fiz esse teste aí E hoje eu estou fazendo esse vídeo Pra mostrar pra vocês como é que funcionou Aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz Aí pessoal, o que que acontece? Só que, o que que acontece? O que vende aí o original mesmo Que pega o cupim, que tem um canudinho Nesse pessoal É, esse aqui não tem não, tá vendo? Mas o que que eu fiz? Eu tiro isso aqui, tirei isso aqui pessoal E na sequência Isso aqui é aquele desengripante pessoal Ele vem com canudinho, tá vendo aqui ó Esse canudinho aqui me atendeu muito bem pessoal Mas pra isso eu tive que fazer isso aqui ó Eu desmontei isso aqui ó Puxei a parte dele aqui de cima aqui ó Aí ficou aqui, tá vendo isso aqui ó Que é a parte que sai o aerosol Tá vendo? O inseticida E na sequência Eu tirei só Isso aqui pessoal Essa tampinha aqui ó Que sai o O spray passa por dentro o aerosol aqui assim E coloquei aqui Deu certinho, olha pra vocês verem E na sequência Eu pus a mangueirinha, tá vendo? Aquela mangueirinha que vem No desengripante Aí quer dizer Dá certinho pessoal A mangueirinha Que é dele mesmo né Aí eu vou colocar ela aqui pra vocês Verem? Vou lá na porta Verem aqui ó Eu já coloquei o bom dessa aqui pessoal Que a gente vai na porta Ela vai até no final, entendeu? E pra fazer isso pessoal Essa porta aqui ó Inclusive nessa porta aqui Mostra aqui Giovana Essa porta aqui pessoal O que acontece? Essa porta aqui ela é de folha pessoal Ela é tovocada por dentro Então quer dizer Ela tem umas bandeirinhas Traversando nela De fora a fora aqui E é oco Nos espaços dela é tudo oco Então quer dizer O cupim Aquilo ali pra eles é É como se fosse a A arte dele mesmo Entendeu? Ele vai fazer uma arte ali dentro Porque assim Tem várias repartição Várias repartição Entendeu pessoal? Então o que que acontece? Eu furei vários buracos Nessa porta aqui ó Como que tava caindo Bastante madeira ruída Dá uma olhadinha pra vocês aí Aí eu furei uns buraquinhos aqui ó Cada parte oca Aqui no meio da madeira Aqui ó Eu furei um buraco pessoal Esse buraco é pra quê? Porque na hora que eu vim Eu vim com o inseticida Lá tá vendo? Eu enfio esse inseticida Aqui dentro aqui ó Enfia ele lá no fundo pessoal No caso aí É o que que acontece? Ele vai e pega o cupim Lá tá vendo? Dá uma olhadinha pra vocês verem Aí eu exprimi com força pessoal Eu gastei dois tubos Disso aqui ó Eu joguei à vontade Nessa madeira aqui aí Quer dizer Eu joguei à vontade E na sequência Depois que eu terminei Eu passei uma fita isolante aqui ó Uma fita isolante Uma fita trepa E deixei Os trinta dias O cupim acabou pessoal Nessa porta aqui Não tem mais cupim Entendeu? Se tiver aqui Vai ter a madeirinha ruída Que eu vou mostrar pra vocês A madeirinha ruída Caindo Nesses buraquinhos aqui Mas o cupim mesmo acabou Aí pessoal O que acontece aqui É dar uma olhadinha pra vocês E Tá lá pra vocês Quer dizer Isso aqui tudo aqui pessoal Tá vendo aqui ó Isso aqui É É o restante que tava Antes aqui Tá vendo pessoal Tá vendo Esse aqui tudo é É o desastre que o cupim Fez nessa Nessa porta lá Tá vendo Mas o cupim Assim mesmo pessoal Já tá tudo Eu tô soltando aqui mesmo Só pra vocês Vê Tá vendo aqui ó Isso aqui é da madeirinha Que você errei Tá vendo aqui ó Quer dizer Acabou pessoal Acabou Por que que eu falo Aí vocês Olha e perguntam Mas como é que ele sabe Que acabou Acabou Porque todo dia Na porta Aí no chão Eu vi bastante Disso aqui Caído lá Bastante Dessa madeirinha ruída Do cupim E agora De 30 dias pra cá Depois que eu usei O inseticida ali Eu não vejo isso mais Entendeu Então quer dizer Na minha dedução Exterminou os cupim Porque senão Um dia pro outro Eu já ia ver Entendeu A madeirinha ruída É isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo pessoal Não esqueça de se inscrever No canal não E deixar aquele like Desembatando pessoal O likezinho Aquele que tá À esquerda Aquele jovem Que tá à esquerda Seus telefones Aí até o próximo vídeo